Oi gente boa, hoje está fazendo um ano que nós assumimos a Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor criada pelo governador Sérgio Cabral. Vamos começar do começo? Bom, isso tudo começou lá atrás, ainda deputada na Alerj, quando numa conversa e num pedido formal eu falava para o governador modificar o que era o PROCON, ele devia ser uma autarquia para ser independente o governador junto com o Regis Fischner fez isso com o maior carinho e foi feito o novo PROCON aí nós fizemos pela primeira vez, é plural majestático, quem fez foi o governador, porque se o governador não quer não faz nós fizemos o primeiro concurso público no PROCON, no estado do Rio de Janeiro, o PROCON tem 27 anos nunca tinha tido um concurso público. Bom, fomos trabalhar, fomos para a Rua da Ajuda, num ambiente muito precário não tinha nada, não tinha nada, não tinha nem condições humanas de exercer esse trabalho funcionar, caia desmaiado, de tanto calor, não tinha ar condicionado, os computadores não funcionaram o prédio estava muito degradado, não tinha cadeiras, não tinha banheiro, não tinha nada nós chegamos, reconhecemos que não dava para funcionar ali e por isso não trouxemos imediatamente os concursados eles estavam aprovados, mas não tinham onde trabalhar. Bom, conseguimos fazer uma nova sede que agora fica na Avenida Rio Branco, 25, 4º, 5º, 6º e 7º andares. Nós temos toda a estrutura necessária para fazer um bom atendimento, não nos falta rigorosamente nada. Nós temos um atendimento presencial fantástico feito em 20 cabines por funcionários do PROCON. O atendimento é feito no máximo em 15 minutos porque eu botei lá uma campainha que é o seguinte, esse atendimento tem que ser feito no máximo em 15 minutos se passar, toque a campainha e tem uma seta e a campainha lá. Tocou, eu ouço aqui na minha sala e daí é um incêndio, eu corro para lá, corre todo mundo para ver o que está acontecendo. Infelizmente já tocou umas duas ou três vezes porque nós não contávamos com essa coisa desse atendimento. Teve um dia que nós fizemos 415 atendimentos só aqui no nosso posto, fora os outros, né, que nós temos postos além da Avenida Rio Branco, na Central do Brasil, hoje provisoriamente fechado há pouco tempo porque nós estamos fazendo uma obra lá. Cantagalo, Bangu, São João de Militini, Niterói e São Gonçalo. Bom, nesses postos no ano passado, depois da nossa chegada aqui, nós fizemos quase 100 mil atendimentos. Foram 95.279. Operações para fiscalização foram 227 a gente para a operação quando o Fábio sai com os fiscais para a rua. Mas o número de autuações, a gente vai em várias lojas, vários supermercados, tudo num dia só. O número de autuações neste ano foi de 1.500. Para você, parece pouco. Veja bem. No ano de 2012, antes da secretaria, foram apenas 80. Com a secretaria, passou para 1.500. O 151, totalmente equipado, adequado às necessidades do trabalhador, que não sofre com o telefone na orelha, foram, foi um milhão de atendimentos. Nós fizemos só no 151. Eu acho que isso dá bem o retrato do que é o trabalho que a gente faz aqui. Eu quero dizer para vocês que esse trabalho está à sua disposição. Aqui ou noutro posto do PROCON, você será sempre atendido. E acho que é uma obrigação do Estado fazer isso. E é uma obrigação de quem é nomeado pelo governador ter um bom desempenho. Eu espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo. Oh, gente boa, eu esqueci de um detalhe. Eu não falei dos processos. A nossa equipe jurídica aqui é de primeira classe. Quando nós chegamos à secretaria, nós tínhamos acumulado todos os processos de 2007 até 2012. Tudo parado, nada andando. Nós fizemos andar 2007, 8, 9, 10, 11, 12. E já começamos de 2013 para frente. Vamos botar em dia antes de eu ir embora. Oi, Renan, esqueci. Hasta la vista, baby!